Sejam bem-vindos ao TOT, mano, isso mesmo, chegou o evento TOT, então, 2024, a gente tá aqui na tela já do PASSE, vou mostrar pra vocês o que vai ser feito nesse vídeo, vou explicar sobre o evento também, tem aqui o que eu abri aqui já no PASSE também, tá, rapaziada, eu comprei o PASSE ali através da Rei dos Coins, que fez a boa aqui no canal, e eu vou abrir também essas recompensas aqui pra ver se vale a pena, né, mano, vamos ver se a gente vai ganhar alguma coisinha legal também. Ok, como eu cheguei no TOT, rapaziada, de cois, 98 milhões de cois, não fiz muita questão de ter muitas cois, até porque eu montei meu time já, não vendi, não fiz loucura nenhuma, tá, 5 mil joias, pô, 20 mil FC points que a Rei dos Coins fez a boa pra nós aí, que vai ser válido pra todo o TOT, né, pra divulgar pra eles lá a Rei dos Coins que faz a boa aí no Gift Card pro canal Cabeça FC, e também se você quiser garantir seu Gift Card, tá aí no primeiro comentário fixado a Rei dos Coins, tá. Temos então o evento Team of the Year, que é um dos maiores eventos do FC Mobile, tá, mano, não vou dizer que é o maior, porque tem o TOTS também, mas é um dos maiores, o TOTS é o primeiro grande evento, então, do FC Mobile que chega aí, a gente tem as missões diárias ali, que é aquelas que aparecem no início lá, temos as trocas, temos o desafio do TOTS, que o modo desafio eu já fiz aqui, rapaziada, e não foi muito legal pra mim, não, ganhei uma cartinha 80 e poucos ali, mas eu vou fazer todo dia, e recomendo vocês fazerem, porque vai que a gente tem uma sorte de ir numa cagada tirar o 97 aí, eu acho que vale a pena. Se você ainda não tá inscrito no canal Cabeça FC, te inscreve agora, porque eu vou tá fazendo cobertura do evento TOTS aqui direto, tá, mano, e já deixa aquele like pra fortalecer. Então aqui, se você quiser cortar um caminho, você já sabe que é ofertas da TOTS, você tem a loja, que eu vou mostrar depois, eu vou falar um pouco sobre quem guardou joias, vai poder se divertir um pouco. Não sei como tá, se tá nerfado ou não, mas que vai se divertir, vai, né, ou vai passar raiva, ou sei lá, mas vai poder abrir os packs, né, quem não guardou joias vai ter que lutar durante o evento, pra comprar com joias aí, quem tiver que gastar com FC Points, vai depender muito aí, né, se tiver bom ou não, porque eu não vou dizer pra vocês gastar FC Points, a não ser que esteja bom os packs aí, tá, manos? E aqui a gente tem os indicados, a galeria TOTS que tem indicados A, ainda não abriu os B, tá, e depois aqui em 7 dias indicados C, o TOTS em 14 dias e menções honrosas em 28 dias, ou seja, tá tudo aqui em cima também, as abas, né. Tem cartinhas bem bacanas já aqui, que são cartas TOTS, tá, mas não são cartas do TOTS não, e tem boas cartas aqui, Vini, Mbappé, Bellingham, Ederson, me serviria qualquer uma dessas cartas aqui no meu time até aqui, vamos dizer, até o King, não, até o Hurricane talvez eu usaria também, boa carta, aqui pro meu time principal, vou dizer pra vocês já, essas cartas eu usaria. As outras também são cartinhas bacanas aí, que a gente pode tá tirando durante o evento. Temos aqui, galera, trajeto dos indicados em 24 horas, todo dia a gente vai poder resgatar 100 pontinhos aqui, com anúncio ou com jogos aqui, rapaziada, tá, a gente pode jogar aqui jogos de habilidade, que a gente ganha 30 pontos, mais 30 pontos aqui também, E aqui é 40, 40 pontos aqui, então, né, vamos clicar aqui em começar, quando você dá o ok ali, você já tem a pontuação dos pontos, tá, mano, 40, 40, você tem que fazer 100 pontos por dia aqui, tá, rapaziada, 100 pontinhos pra pegar todos os bilhetes aqui de 100 pontos. Isso aqui você vai ter que fazer diariamente, não tem jogo, tá, mano, você tem que fazer pra conseguir os bilhetes lá. Pra conseguir esses bilhetes pra você resgatar aqui nas trilhas, que a gente tem recompensas bem médias, vamos dizer assim, mas essas recompensas aqui vão te garantir cartas para trocas, né, e também vão te garantir marcos, tá, mano, Que vão ter marcos ali, que através, se você acabar essas trilhas aqui, você acaba conseguindo mais coisa aí, como eu falei, são coisas básicas, são joias, né, trilha de coisas muito épicas, não, né, até porque as trilhas são mais pra, pra cumprir as tarefas diárias ali, e tendo a sorte você tirou 97, mas é aquela coisa assim, aquele cara lá uma vez na vida tirou 97 aqui, né, eu nunca tiro, mas vai que um dia aconteça pra mim, vou tentar. Tá, e aqui a gente chega no final da trilha, que tem um Luka Modric, tem Benzema 91, e tem um 89 a 92 que estão aqui, Primpong, Saka, Modric, Stones, Kiesa, Hernandes, Benzema, eu já falei pra vocês a minha ideia, tirar um 92 é ótimo, tá, rapaziada, por mais que você tenha cartas de MC maiores, esses 92 você vai poder utilizar nas trocas futuras. Ah, acabei, se eu tenho carta 94 de MC já, meu time é bem formado, cara, tem aquela coisa, um Modric aqui, 92 vai valer mais na troca do que o 91, e tentar a sorte aqui, mas eu confesso pra vocês que eu sempre tento a sorte aqui, vocês me conhecem já, quem olha meu conteúdo, e eu geralmente tento a sorte aqui, né, manos, então, é carta negociável, daqui a pouco a gente tira o 92 que dá pra vender. Vale a pena analisar no mercado se a cartinha, quando você for abrir esse pack aqui, se vai ter cartas 92 negociáveis, né, cara, você clica aqui, clica na carta, olha em transferência, será que essa carta aqui tá boa pra vender hoje, no dia que eu vou abrir o pack? Isso que eu indico a vocês a fazerem, se tiver muita ordem 999, eu recomendo vocês a não tentarem a sorte e sim pegar o Luka Modric, tá, manos, porque é uma carta 92, por mais que seja negociável, em algum momento vai te servir em alguma troca. Temos, por enquanto, apenas o masquerando que eu vi aqui, né, rapaziada, mas tudo bem, daqui uma semana vai liberar, então, os indicados, né, que a gente tem indicados B aqui, e indicado C, que provavelmente vai ser a mesma coisa que tem aqui, só que, claro, mudando as cartas e tudo mais, tá, rapaziada? Esses pontos a gente vai conseguir abrir as três abas grátis, não vai ter que fazer nada demais a não ser jogar e pegar os pontos tot ali, os bilhetes, tá, manos, então, se você pegar e garantir seus bilhetes diariamente, você consegue já, então, finalizar todas as três abas e garante pelo menos 392, que pode ser uma troca bacana. No Evoluções de Ídolo, a gente tem aqui uma coisa bem interessante também, como eu já falei pra vocês, pra mim, nenhuma dessas cartas serão legais usar, talvez um Lampard, que eu tenho o Savit 92. O Savit é melhor que o Lampard? Sim, eu acho que sim, mas, pra mim, aqui, rapaziada, eu tenho 95 Mbappé na ponta esquerda, e na zaga eu tenho 2,94, o Araújo e o Kompany, certo? Então, cara, eu achei até interessante essa cartinha do Lampard, tem ótimos stats, eu vou escolher o Frank Lampard, tá, rapaziada? Pô, poderia escolher o Canavarro, sim, mas eu já tenho cartinhas de zagueiro mais alto, como eu falei pra vocês, vou no Lampard aqui, então. O Rivaldo é brasileiro, tem aquela coisa, assim, de Brasil e tal, mas, cara, eu não gostei muito da questão PE 3 de perna ruim, tá, eu sei que a gente pode usar ele de ponta direita, a gente pode usar ele de ponta direita, no caso aqui, rapaziada, se você upar um pouquinho o nível dele, você pode usar ele de atacante, pode usar ele de ponta direita também, vai perder um pouquinho de zero, 1 ou 2 ali, mas você pode utilizar ele de ponta direita também, se você prefere uma carta, né, que chuta de esquerda pela direita, ele vai baixar 1 ou 2 de zero, mas tudo bem, tá, é uma opção de vocês, eu vou de Frank Lampard, não pode mudar mais depois que você selecionar a sua carta, e eu fui de Frank Lampard, tá, embora seja uma carta que eu nunca muito, sou muito fã não, rapaziada, tá, e a gente aqui consegue, então, buscar os Frank Lampard aí, tá, essa parte aqui, rapaziada, a gente vai ter que pegar aqui grátis, os pontos TOT de energia, a gente vai usar as energias aqui, a gente pode comprar mais energia com joias ou até mesmo com FC Points, no caso, a gente vai jogar as partidas aqui contra a máquina, você vai ganhar apenas 5 pontos do troféu, no caso, você pode jogar aqui, então, duelo de ataques, que você vai ganhar 10 troféus ou 5, porém, são partidas mais rápidas, ou você pode jogar aqui, então, 1 contra 1, que você garante 20 pontinhos ali, que vai ter que batalhar no 1 contra 1, você sabe como é, né, e aqui o bicho vai pegar no 1 contra 1, no duelo de ataque também não vai ser diferente, tá, varia muito do seu tempo aí, do que você tá disposto a conseguir pontos, tá, você precisa fazer 15 vitórias semanais aqui, como já vem falando também, pra então garantir aqui, cara, seu, né, no seu caminho Franklin, após 5 vitórias você consegue, se você garantir aqui, tá meio bugada essa aba aqui, mano, é, não tá aberta ainda, mas enfim, se você conseguir 5 vitórias aqui, você já libera o Franklin para 1, certo? É, essa aba aqui não tá dando pra clicar não, não sei qual é que é, mas tudo bem, pra você garantir o último, você tem que ter 40 vitórias, seja em qualquer modo, entendeu? Os troféus vão te dar pontos aqui pra abrir, mano, ó, 20 troféus você já consegue pegar aqui, então, alguma cartinha que pode concorrer aqui, ó, o Ronaldo, o Van der Sar, até o Tots estão aqui, e aqui com 40 pontos você já consegue buscar alguma coisa melhor, né, em tese melhor, 81 a 97, né? E 200 pontos você consegue aqui o pacote ultra, mano, sim, pacote ultra, guarda esse nome aí, rapaziada, que ganha 600 mil coins garantidos, 1,85 a 97, 12 cartas, que pode ser também 1,97 no máximo, e vem Ronaldo, o Van der Sar, se você tiver aquela sorte muito grande, né? E aqui desbloqueia no sábado, esse 88 a 97, tá, rapaziada? Então, se você tiver pontos de troféu, guarda talvez pra abrir esse aqui, né? E vai ser, tende a ser o melhor de todos, a partir desse sábado. No Tots, rapaziada, a gente tem as cartas aqui que a gente pode olhar, clicar nas cartinhas e ver como elas estão, né? São ótimas cartas, lindas também, né, mano? Sensacionais cartas o Tots. Tem o 12º jogador aqui reserva, vamos dizer assim, mas não deixa de ser um o Tots, que pode ser o Cristiano Ronaldo. Lá no FIFA chinês, lá no FC chinês, no caso, veio o Cristiano Ronaldo, tá, mano? Então, tende a ser o Cristiano Ronaldo, pode ser um Salah, um Vini Júnior, vamos ver quem vai ser aí, tá? Conquistas indicados a concluir os desafios para resgatar as recompensas. Marque 100 gols em qualquer modo, dê assistência para 50 gols em qualquer modo. Então, se você concluir aqui, manos, você já vai liberando esse presentinho aqui, tá, manos? Que depois que liberar todos esses marcos, você consegue, então, tá liberando esse presentinho aqui, que pode ser uma cartinha Tots também, ou um iconzinho ali que tem o próprio Ashley Cole e o Pavel Nedved, tá? Aqui vai liberando, então, a partir de 1 de fevereiro, tem mais coisas tipo essas aqui, rapaziada, tá? Aqui a partir do 8 de fevereiro e aqui a recompensa sua, então. Conclua todas as missões da esquerda e selecione uma das três recompensas finais. Então, você tem que concluir essa aqui, essa aqui e essa aqui para estar pegando, então, o seu, o Tote garantido, que é o Allison ou o Free Pong, ou tentar a sorte aqui em um 92 ou 97, né, que pode ser uma cartinha até melhor do que essa daqui ou pior, né? Então, você vê aí. Eu, por exemplo, acho que vou no Allison, tá, manos? A minha primeira ideia é essa, tá? Já dizer para vocês. Depois, vem menções honrosas aqui. Na última semana de evento, vem menções honrosas que pode ter muita coisa boa aí, com certeza. E nas trocas, meus amigos, nas trocas a gente tem... Eu vou fazer uma troca já de início, tá? 88 a 97, vamos dar uma olhada aqui. Um jogador com gera 89, sete jogadores 87 mais, jogador com gera 85 mais, jogador com gera 84 e 82. Como a gente falou, as, cara, as cartinhas de forragem era muito interessante vocês guardarem, tá? Aqui do 85 a 97, vamos ver. Dois jogadores com gera 85, 10 a 83 e 10 a 70. Vamos ver o que tem aqui, cara. Cara, pode vir alguma coisa boa, manos. Pode vir, eu vou tentar aqui, vou fazer a primeira troca aqui para nós ver se está... Dois oitenta e cinco, vamos ver. Navas e Alabá. Sem limite, pode fazer quantos quiser, 10 a 83. Vamos botar aqui Lacazette para todos. Jorginho, Schau, Schau, Gerhard Moreno, Hoffman e Hoffman, tá? Confirmar. Galera, no adicionar rapidamente que está aqui, ó, tome muito cuidado, cara. Se você, eu escolhi o Lampard, por exemplo, lá, né, se eu, cara, se eu botar automático aqui e meu Lampard for aqui, você não vai conseguir concluir o Lampard. Fica esse aviso aqui para você que já vale o seu like aí por esse aviso, tá? Fica ligado no adicionar rapidamente que daqui a pouco você nem vê que o seu Lampard foi ou seu Rivaldo ou seu Carnaval, tá? Vamos ver, 10 a 70 a mais aqui e finalizamos a nossa troca. Vamos ver se eu tenho alguma sorte de primeira aqui, cara, na nossa troca. Será que vale a pena essas trocas aqui? Vou fazer uma só agora, tá, rapaziada? Penas uma. Vamos ver na sua tela chegando. Não deu nem telão. E eu ganhei um 85 de volta. Golovinho 85. Coisa linda, hein, mano? Isso é louco. Bom, a primeira troca foi desastre aqui já, mas é mais para nós mostrar. Aqui também, troca de bônus diário, 80 a 97. É uma troquinha muito simples, cara. Muito boa de fazer. Essa aqui você tem que fazer, mano. Essa aqui entra no jogo aí e faz essa troquinha aqui do 80 a 97. Por mais que você não ganhe 97, cara, você vai ganhar um 82, tá? Ó, ganhei 3,80 a mais. Essa troca aqui vale a pena, cara. E todo dia ela vai liberar. Essa aqui é sem limite. 11 jogadores e 70 a mais. Essa aqui é as cartinhas que a gente usa para upar nossas cartas. Então é... Às vezes é um pouquinho perigoso também, porque vai subir o preço dessas cartas no mercado novamente, tá? Vamos ver se vale a pena aqui para mim. Na sua tela chegando. Olha ali quem veio. No nosso Tote, deu telão. Olha ali quem veio. Veio dos eventos antigos. Alemão. MC. Do Bayern. Veio Goretzka. Goretzka, 85 na sua tela, né, mano? E mais um Matt Rommels, né, cara? Beleza. Troquinhas até que legais. Essas assim que você não gasta muito, cara. Mas essa aqui vale a pena, rapaziada. Uma cartinha 70 por... 3,80 que saiu ali, mano. Valeu muito a pena. Jogador de classificação universal. Também tem uma cartinha da Tote aqui. Vamos ver. Até que gera... Pode vir masquerando, cara. Eu vou tentar a sorte aqui também. Jogador com gera 80. Cara, vou usar o golovinho aqui. Tem que usar um da Tote, 85 ali. Vamos ver se a gente... Cara, seria muito bom tirar masquerando aqui para mim, tá, manos? Olha aí. Não valeu nada a pena, né? Mas tudo bem. Fiz ali para nós testar. Vamos ver o nosso passe aqui, rapaziada. Que eu tenho cartinhas para tirar aqui. O 91, 93 do passe. Quem será que vai ser, rapaz? Vamos ver já de primeira, sem enrolação mesmo. Vamos ver se a gente ganha alguma coisinha bacana aí do 91, 93 na sua tela. A da Tote. Vem comigo. Olha aí o telão. Quem vem chegando? Alemão. May. Deu uma musiquinha? Cara, será que essa musiquinha não vai dar direito, mano? Virtus 93, rapaziada. Tirei um Virtus 93, tá? Na sua tela. Musiquinha bacana, né, cara? O problema é que se der direito aqui, para mim eu estou ferrado. Vamos ver. Eu vou tentar acelerar, dar uma tapeada na música, tá? Beleza, um Virtus 93 valendo 12. Será? Não dá para vender, né? É intransferível. Mas tudo bem. É o 93 já que eu vou utilizar no evento, tá, manos? Vamos ver aqui na sua tela. 85 ou 92. Vamos ver quem vem aqui, cara. Se eu vou ter sorte grande aqui também. Deu telão de novo. Olha ali na sua tela. Espanhol. MC. Do Barcelona. Pedri. 86, né, manos? Pedri 86. Bem, então não tivemos aquela sorte, claro. Tirei um 93, onde podia vir um 93. Então até relativamente foi bom. 3 milhões de coins mais 600 joias. E o nosso passe está aí, né, rapaziada? Aqui tem uma cartinha aqui. Vinícius, fodem ou som. Aqui tem um Dembélé, como eu falei no vídeo de ontem, né, cara? Tem o Dembélé garantido, tá, manos? No vídeo de ontem eu falei também que tinha o Dembélé já. Teve uns parceiros que falaram que não, mas é o Dembélé mesmo. Já tinha essa informação, tá? 85 ou 92. O passe eu acho que vale, tá, mano? Se você comprar o básico ali, é caro pra caramba ainda, mas eu acho que vale a pena porque tem a cartinha do Kevin De Bruyne que é inegociável. Já vou avisar vocês aqui. É inegociável, mas é uma carta que eu vou pegar pra pôr no time sim, rapaziada. Vou upar ele um pouco ali, 94. Eu acredito que vai dar pra usar ele um bom tempo. Então vou colocar pelo menos no roxo, tá? Então acredito que pra mim vai valer a pena. Uma pena ser inegociável, né? Mas é alguma coisa ali pelo menos, né? Uma cartinha melhor dos que elas já vieram, no caso, né? Olha ali, vamos ver se a gente tira alguma coisa aqui. E eu vou pra loja já, já, manos. Vou falar sobre essa aba diária aqui também. Olha aí, deu telão, cara. Deu telão. Não é da Tote. É do evento passado. Brasileiro. Lateral esquerdo. Do Olympique de Marseille veio o Renan Lodi, 86. Mais carta pra forragem. E aqui veio vários packs, meu amigo. Esses pacotes ultra vêm vários packs, ó, cara. Vem o Pineda ali também. Muita carta pra forragem, né? Muita carta pra forragem nesses diários aqui, cara. Conclua a troca de jogador 3. Três jogadores versão mista. Cara, essas trocas a gente pode fazer, velho. Vai valer a pena. Porque vai vir um pacote padrão aqui, cara. Esse pacote padrão é bacana, tá? Então acho que vale a pena fazer as trocas, tá, rapaziada? Junta suas forragens aí, suas cartinhas inegociáveis e faça as forragens, né? Bem, irmãos, explicado o evento, cara. A gente tem 6 mil joias, tá? E eu vou abrir um pack desse aqui de 6 mil. Eu vou abrir vários desse aqui de mil. Vou abrir, sei lá. Vou abrir... Como é início de evento, eu vou abrir uns 4 packs, tá, rapaziada? Vou abrir 2 desse aqui de mil e 2 desse aqui, tá? Vou gastar uns 5 mil FC Point hoje aqui e mais 6 mil joias, tá? Pra ver se a gente tem a sorte grande de iniciar bem o evento, tá? Aqui tem um pacote padrão 10 vezes, cara. Aqui pode ter alguma coisa garantida aqui. Vou fazer a boa nesse pacote aqui, tá, rapaziada? Vou abrir ele aqui e já volto. Fechou, galera. A Rei dos Coins fez a boa esse mês aí. Agora acabou também a mamata. Eles falaram, ó, cabeça, a gente vai fazer a boa aí e depois tu esquece, mano. Depois tu te vira. Vamos dar um jeito. Vamos ver o que vai dar bom. Olha aí na sua tela. R$ 27,90, cara. Será que vale a pena? 10 packs aí, 1 milhão. E veio nada, né, rapaziada? Não vale a pena. Porém, pra mim, não valeu. Tá? Pra mim, não valeu a pena. Veio muita forragem baixa ali ainda, vamos dizer assim, né? Jogador prata e bronze. Pra mim, não valeu a pena. Muito ruim. Mas pode ser que pra você aí dê certo, né? E a gente tem aqui da Tote, então. Vamos analisar com calma antes de começar a meter o louco aqui, meu amigo. A gente tem os pontinhos que eu falei pra vocês da própria estrela lá. Se você, cara, daqui a pouco você tem ponto estrela aí, vale a pena juntar e pegar já. Vou fazer a boa aqui, cara. Vou gastar, sei lá. Vou gastar 300 aqui, mano. Vou gastar aqui e vou abrir alguns packs lá, mano. Vamos ver se tá bom aquele pack lá. Na real, não vai... Cara, eu vou ter que pegar mais pra adiantar, né, cara? Porque a pontuação é maior, né? Então, assim, cara. Se você se atrasar uns dias, faça a troca dos pontos. Se você não se atrasar, não faça a troca, tá? É o que eu digo. Ah, tá jogando de boa, tá jogando todo dia, não precisa gastar, tá, mano? Não precisa ir lá gastar aqueles pontos estrela. Você pode guardar pros futuros eventos, talvez. Ou pra daqui a pouco lá na frente do evento. Por exemplo, ah, cabeça, não joguei três dias lá. Aí você vai ter os pontos e você consegue tá recuperando, tá? É a minha dica. Eu sei que daqui a pouco eu não vou jogar um dia que outro ali. Vai ter muito trabalho e eu talvez vou acabar passando. Então, pra mim, valeu a pena. A mesma coisa daqueles pontos de tabuleiro. Eu não guardei nenhum e disse pra vocês também que não valeria muito a pena, tá? Manos, pra começar um pack bom aqui, cara. Eu vou pegar esses mil pontos aqui. Vou ganhar 2.500 joias mais um pouco aqui, né? Pra nós abrir mais pack ali. E também vou pegar aqui que abriu, liberou o nosso 90, 95 aqui, rapaziada. Olha aí. Vamos ver se eu vou ter a sorte grande aqui. Eu tenho 74 pontos e eu vou conseguir abrir um, tá? Vamos ver na sua tela, nesse nosso pack aqui, se eu vou ter sorte, cara. 95, vem. Agora vem. Mudou os dias, rapaziada. Vai vir 95 pra mim. Deu Icon, mano. Vem comigo. Deu Camarones. Samuel Eto'o. Que ger? Será que é o 90, cara? Pô, pelo menos é o 90, mas não é, cara. 90 é o mínimo, né, meu amigo? 90 é o mínimo. Pô, me manda um Eto'ozinho, rapaz. Ótimo, Eto'o. Eu sou fã do Eto'o, mas, cara, o mais baixo é o 90, me manda o 90. Bom, essa aqui é pra gastar a sorte já, rapaziada, tá? Aqui no TOTW, cara, vou abrir uns aqui também, pô. Vamos abrir aqui. 3. Vamos ver. Na sua tela. Vídeo é longo hoje mesmo, mas merece, né, cara? Um evento TOT inicial aí merece um vídeo longo. Olha aí, mais 3 aqui, então. Fechou? Vamos ver na sua tela. Deu telão. Vamos ver se a gente tira um Salai. Italiano. MD. Ih, lá vem ele Zaniolo, será? É o Behard 86, né, cara? Pô, mas forragem. Forragem eu vou estar bem, cara. Isso é fato. Porque é só o que vem pra mim, né? Então tá, já atorrei ali 90 no bagulho ali, não foi nada bom, né, mano? 8 mil joias. Vamos ver aqui. Vamos abrir... Cara, eu vou abrir primeiramente esse aqui de 6 mil joias, então. Vou gastar minhas joias aqui já. Vamos ver se eu tenho a sorte grande aqui de tirar uma cartinha top com 6 mil joias. Não vim forrado, né? Gastei tudo antecipado. Mas já vou ver se vai dar bom aqui na nossa tela, né, mano? Vem comigo. Olha aí. Nada. Não deu icon, né, cara? Veio português. Volante. Rubem Neves, rapaz. Rubem Neves. Mas, além do Rubem Neves, tem mais coisas aqui, cara. Vamos ver quem veio aí. Não, meu amigo. Não, não, não. Vem o Firmino, cara. 85. Forragens demais também, né? Só forragem aí por enquanto. Gastei minhas joinhas já ali. Vou gastar mais joias aqui, então. 2 pack, pô. 2 pack aqui. 12.500, então. Na sua tela sem conversa. Deu telão. Pô, deu telão pelo menos. Vamos ver. Escocês. Veio o Robertson. Veio o Robertson ali que gera. Nem era o Robertson, mano. Era um Tierney, né? Tierney 8.6. E veio o do deck ali que pelo menos dá pra mim fazer alguma... Tradezinha aqui outra. Beleza. Nada de bom, né? É, meus manos. Então, o negócio é o seguinte, cara. Eu vou abrir um desse. 89 ou 97 aqui, mano. É inegociável o jogador. Veja bem. Veja você. Jogador inegociável. Né? Não sei se vale a pena, mano. Cara, é aquela coisa. Valer, vale pra botar no time. Se eu tirasse o 97, pelo menos valeria. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver esse aqui. Pacote jogador deluxe B do Tote. Nesse aqui veio 3.85 mais, cara. Vamos abrir um desse aqui, mano. Só pra vocês tirarem curiosidade também, cara. E pra mim também saber se tá valendo, então. Ah, cabeça. Juntei 15 mil joias aqui. Vamos ver se vale a pena. 2.500 FC points. Vamos lá. Fazer a boa. 5.000 FC points. Vamos gastar hoje aqui, então. Olha aí. Veio rivais. Se vier um rivais bom. Francês. MC. O Olympique de Lyon. Na sua tela. Veio o Kakerê. Eu quero ver agora. Vamos ver agora. Veio o Masquerano. Tudo bem. Pelo menos não foi tão em vão, mas foi bem ruimzinho mesmo, né, cara? Ruim demais. Veio o Donnarumma ali que dá pra vender. Veio bastante forragem de novo, mas, cara, só o Masquerano salvou. De verdade. Pra mim aqui, deu ruim esse aí, tá? Vamos ver esse daqui de mil. Vamos abrir um de mil aqui, então, na sua tela chegando. Vamos ver quem veio aqui. Vamos começar hoje de boinha aqui sem meter o louco, não, cara. Temos um mês inteiro aí pra jogar. Rivais de novo, cara. Espanhol. MC. Do Paris. Veio o Fabian Ruiz, cara. Fabian Ruiz, 88. Mais forragem, né, mano? E veio ali, pô, muito fraco, mano. Isso é louco, meu amigo. Começamos bem o Tote. Nem uma cartinha top. Só tirei aquele Virtus 93 por enquanto, né, rapaziada? Vamos ver aqui, então, esse de duas mil, cara. Vamos ver. Esse de duas mil aqui vem uma versão mista. Esse aqui de duas mil vem vinte versões mistas e vem um inegociável bônus. Eu vou nesse aqui. Vou nesse aqui de duas mil, tá? Vamos ver se dá bom, cara. Na sua tela aí, então. Esse inegociável podia ser um 97, né? Pô, ia botar no time na hora. Vamos ver. Rivais, cara. Vamos ver rivais. Espanhol. De novo ele. Volante. Olha ali quem veio. Veio 86, o Bement. Queremos ver quem é o inegociável da Tote que vem, cara. Olha só. Vem comigo. E veio nada, meu amigo. Cadê o inegociável? Pode ser... É bônus, cara? Cara, estranho, hein? Deixa eu olhar bem isso ali. Mas tá muito fraco, mano. Ah, o bônus vem agora, mano. Pô, pensei. Caraca, velho. Que roubalheira, mano. Tão me roubando. Vamos ver quem é o bônus da Tote, mano. Olha ali. Mano, isso é um Openda, cara. Um Openda. O Openda 89, meu amigo. Um Openda 89, que é uma cartinha assim, cara. Que dá pra te upar ela, só que é 3 de fim. Aquela coisa de sempre que a galera fala também, né? Ó, meu limite de jogador atingiu o máximo ali, cara. Consegui tanta forragem que deu ruim, cara. Antes de abrir os packs, eu vou fazer uma coisinha aqui, cara. Vou dar uns ups aqui. Vou meter umas cartinhas aqui no Mbappé. E já diminuiu ali. Vamos ver, cara. Vou fazer mais um pack aqui, porque é impossível ficar sem ganhar nada nesse Tote, né, mano? Pô, esse de R$4,90 aqui tá interessante, galera. Ó, pra quem não tem muita grana e quiser gastar uma coisinha, eu acho que esse aqui até vale, tá? Ganha 500 FC Point de volta ali. Esse aqui eu vou pegar depois também. Não vai ser agora, não. R$1,99 aqui. Mais uma vez um jogador que vem. Meu Fernando Torres. E dá pra brincar aí também. Quem gosta de um contra um. E nesse aqui de R$4,90 também. Aquela coisa, cara. Eu acho que vale até a pena gastar bem menos e tentar a sorte nesses ali, tá? Vamos abrir uns desses aqui, então. Que a gente tem ali mais 200. Eu vou abrir mais um pack ali no fim também, rapaziada. Vou abrir mais uns dois de um mil ali pra ver, cara. Porque é impossível, cara. Não tirar nada bom, né, cara? Vamos ver. Olha aí. Segue igual os packs, tá, mano? Segue igual os packs. Não tirei nada de bom ainda. Vamos ver mais um aqui de mil, então, cara. Mais um de mil aqui. Mais dois. Daí fechou a conta, né? Vamos ver se eu tiro algo bom hoje, cara. Olha ali. Coreano. Veio o som. Veio o som, acho que 89, né, cara? 90 o som. Beleza. Não sei. Não deve estar valendo muito, não. 3 milhões até. Até não tá tão ruim de preço o som. Perto das outras cartas. Mas é aquilo. É forragem ou é tentar vender, né, cara? 600 mil coins ali também. E mais um aqui, mano. Só pra vocês terem noção de como é aqui, pra mim, a situação. Vamos ver. Não veio nada de tot aí. Nenhum pack tot veio. Veio o colombiano PE. Mais um Luiz Dias, não. Veio ali um Sinisterra 86. E não veio nada de bom de novo, né, galera? Ou seja, mano. Os packs, pra mim, seguem a mesma coisa. Já testamos aqui, então. O meu time de momento vai seguir assim, tá, rapaziada? Eu vou fazer uns upzinhos aqui nessas cartas aqui, talvez. Vou deixar mais ou menos aqui. Não vou botar no 20 ainda. E é isso aí. Por enquanto, a minha ideia é tentar buscar um atacante na tot, sei lá, um Haaland, um Ronaldo. Colocar aqui o De Bruyne ali, 94. Vou dizer pra vocês bem na boa. Por enquanto, isso. E, claro, se eu conseguir um Van der Sar, depois, e um lateral direito e um lateral esquerdo, a gente vai trocar também, tá? Mas a ideia é manter Mbappé, manter Salah também. E era isso aí, mano. O primeiro vídeo, então, da Tote aqui no canal foi esse. Se inscreve, deixa o like e vem com o Cabeça FC durante todo o Tote, que a gente vai estar fazendo aquela cobertura legal, tá bom, mano? Se tem live hoje aqui no canal, ou uma e meia da tarde também. Quem tá junto, tá junto. E quem não tá junto, também, tá.